Hoje é um dia de celebração, de celebrar a união. São os dois times da cidade e os dois times estão se unindo exatamente para a gente poder mexer com uma comunidade toda. Então acho que o desafio já aconteceu quando os conselheiros, os presidentes do clube fizeram a união. O nosso trabalho agora é mostrar para a comunidade que tem um time forte, unido. Então esse foi o grande desafio. E mais do que isso, o projeto está todo o desenho de comunicação, desenho de uniformes. Então assim, é um projeto lindo, lindo, lindo para uma comunidade inteira. Hoje é um divisor de águas no futebol e mais do que isso, no esporte profissional acisense. Quando é esporte acisense, a MCP tem uma participação muito grande. Quem não lembra do Conte Assis, os jogos tão tradicionais. Isso ajuda na hora de você também a montar um projeto como esse. Sim, eu estava conversando com alguns amigos que lembraram, inclusive, de uma das temporadas que a gente lançou no Assis Basquete. Que foi um projeto também lindo, trabalhamos por acho que dois ou três anos, já quando estava Assis Basquete. Então, realmente, a comunicação de marketing é uma ciência que é aplicada nos mais variados setores. O esportivo é um deles, então é usar a ciência da comunicação de marketing para a gente trabalhar com esporte, por exemplo. Vamos fazer uma pergunta, vamos ver, difícil aqui. O quanto que um uniforme de um time de futebol pode influenciar no chamar a torcida e dar vibração maior para o jogador? Influencia, Gil? É, recentemente, lá no Sul, com a chegada de Luizito Soares, né? Em três dias, os caras venderam o que não vendeu em dois anos de camiseta, né? Hoje existe uma expectativa muito grande, porque a gente guardou as sete chaves. Todo mundo quer ver o jeito que vai ficar o uniforme da União. Essa é a grande chave, esse é o grande fato dessa noite. A União, é claro, ela existe, mas o que é palpável, o que as pessoas vão tocar, é o uniforme. Eu já reservei o meu aí, então convidando o pessoal para reservar o seu também. O importante é a cidade, como toda a região empresariada, acreditar num projeto que é tão sério, né? Exatamente, então a gente tem que sair do... Pelo amor de Deus, me dê um dinheiro para ajudar o clube, para ter um projeto de patrocínio. Então é a saída do, pelo amor de Deus, para ter um projeto de patrocínio. A ideia é que a gente desenhe, estamos desenhando isso, para o ano que vem até ficar mais fácil isso. Em termos do clube chegar nos empresários, né? Vai ser apresentado o projeto. O publicitário tem um friozinho na barriga igual jogador de futebol quando vai entrar em campo? Se não tiver, não tem graça mais. Eu tenho paixão por isso aqui, né? Tanto é que a gente tem paixão por mover negócios. Esse é o grande propósito da MCP. Então, se eu não estou na expectativa... Pô, claro que eu estou, estou com muita expectativa dessa noite.